Gato Félix em O Segundo Empréstimo para as Férias Gatinho, sim. Aqui, Sniffer. É bom pagador? Ok. Sniffer, nunca erra. Tudo bem, senhor... Ah, senhor... Ah... Erro bottom. Gold bottom. Gold. Assine aqui, senhor Gold bottom. E aqui está o seu dinheiro. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Ah, ele deixou cair o lenço. É melhor eu checar de novo. Não? Por quê? Aquele Gold bottom... bottom? Ah, era rock bottom disfarçado. Isso, professor. Consegui o dinheiro. Hã? Félix? Olha, professor, eu preciso de ajuda. Venha rápido para... Oh? O que é? Ah? 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 Ah, ah, ah... É inútil, Smiffer, eu não posso esperar mais Ei, aqui é macio E está se movendo Estamos indo para a estrada Então é melhor relaxarmos Bom, professor, acho que nós enganamos Félix Por mim, ele não aparecia nunca mais O professor e o Rockbottom estão lá dentro Vou dar uma olhadinha Professor, o senhor acha que o Félix pode nos encontrar aqui? Nunca, é um perfeito esconderijo Sim, pegamos o dinheiro e estamos fugindo logo É por falar nisso, quem está dirigindo? Puxa Professor, o senhor está vivo? Parece que estou Pode devolver o meu dinheiro Aí está Diga, professor, o que aconteceu com todo aquele feno? Quem sabe, tudo o que eu sei é que 10 mil dólares não são feno Ah, ah 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 Amém.